Olá, estudantes da primeira série! Nesse vídeo, vamos falar sobre entrevista. Perceba o trecho da entrevista que foi veiculada pela agência Brasil, ebc.com, né, sobre as Olimpíadas. Então, aqui fala no título, né, está destacado em negrito, que a ex-atleta olímpica Hashimoto é escolhida como nova chefe da Olimpíada. Então, como é o texto? O texto se apresenta numa linguagem clara, objetiva, e ele começa assim. Ela substituirá Yoshiro Mori, que renunciou após comentários machistas. A japonesa Seiko Hashimoto, que participou de sete Olimpíadas, comunicou nesta quinta-feira que foi escolhida como presidente do comitê organizador de Tóquio 2020, substituindo um homem que renunciou depois de causar furor com comentários sexistas. Yoshiro Mori, ex-primeiro-ministro de 83 anos, deixou o cargo de presidente da Tóquio 2020, na semana passada. Hashimoto escolheu sua escolha pouco depois de apresentar sua demissão de ministra de gabinete ao premier Yoshinide Suga, que incentivou a realizar uma Olimpíada bem-sucedida. Veja, coloquei em amarelo o exemplo da citação direta, que marca, então, a fala da entrevistada. Eu poderia colocar parágrafo travessão. Aqui optou-se por esse recurso. Então, eu, Seiko Hashimoto, fui selecionada como chefe do comitê organizador da Olimpíada e da Paralimpíada de Tóquio, disse ela. Com isso, nós percebemos que, na estrutura da entrevista, eu tenho introdução, desenvolvimento e conclusão. E cada parte me diz exatamente o quê? Que o texto inicial faz a apresentação do entrevistado, o desenvolvimento vai marcar o que é pergunta do entrevistador e o que é fala do entrevistado, como bem noto aqui, marcado por aspas. A conclusão pode terminar com a resposta, que parecer mais interessante, ou com uma reflexão sobre o tempo. Das características da entrevista, oral, escrita, individual, pode ser com um entrevistador só, coletiva. É característico desse gênero o discurso direto, porém, eu posso vir no formato qual? De citação, né? Separado por aspas. Em relação à linguagem, a linguagem pode ser mais ou menos formal dependendo do público leitor. Então, aquela pessoa que está entrevistando, ela vai publicar essa entrevista num determinado veículo. Seja um jornal, um blog, um portal ou mesmo um canal de TV. E aí ela já tem o direcionamento da linguagem para o seu público leitor. A entrevista, vamos lembrar, é também um texto argumentativo e pode sim suscitar assuntos polêmicos. No nosso caso, o fato de uma mulher comandar um gigantesco evento. No Agora é Sua Vez, nós vamos praticar a produção textual através da nossa Redação Paraná. Então, clique aqui nesse endereço eletrônico, redação.pr.gov.br. E o que vai fazer? Você vai localizar a proposta de produção de entrevista. Como acesse a atividade escolar, roteiro de entrevista oral, entrevistando alguém inspirador. Com isso, você lê os textos motivadores, produz usando os recursos do aplicativo, seja de ortografia, de concordância, dentre outros. E aí, apresenta o seu professor. Combinado? Nesse vídeo, falando sobre entrevista, espero que vocês tenham gostado. Até breve!